A CIDADE NO BRASIL Bom dia pessoal, hoje nós iniciamos a caçadinha, nós começamos em três, para começar, agora para iniciar a caçada nós já estamos em 15 Vou explicar o que é essa coisa do Marcos Preto, vocês vão ver, o companheiro não queria caçar com nós não Pegou ele na pulada E aí galera, estamos aqui em Tu Posseguara, nós vinha uma caçadinha, poucos companheiros, não ia caçar com o Marcos Preto, topamos juntos aqui na caçada, vai misturar tudo Acompanha aí, muito cachorro, muito companheiro, turma do grito aqui de Tu Posseguara, canil de preto, tudo para ser uma caçadinha boa Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí A gente vai lá! Olha! Olha! Olha a nossa história já! O que vocês viram? Que tropeiro, que levante, que trem bonito, né? Cachorrada tudo montou. Não adianta, esse bicho tá corredor demais, já foi mais de um quilômetro. Nós vamos pelejar aqui, ver se a gente alcança. Mas já dobrou muito longe. Vamos correr lá, ver se nós alcançamos com o pão e toque. Cachorrada atravessou lá o brejo, atravessou essa cana. Tocando aqui dentro desse cerrado agora. Não demos conta não, aprendemos a cachorrada. Vou mostrar aqui no GPS uma informação bacana, quantos quilômetros correu. Olha que top, o GPS com mapa. O que eu quero mostrar é isso aqui, olha. 15.52 quilômetros. O cachorro correu só nessa arrancada agora. Ainda não demos conta, juntou os cachorros e nós vamos mandar de novo para o outro lado. Viemos para o outro lado, olha. Olha, já vimos uns rastros. Comendo um mizinho, prejuízo que os porcos não dão, o Felipe dá. É, vamos lá. Tá não, já desmarrei a cachorra Vem vai, mandando a cachorralha Com pena Aqui agora não atria nada Ei, do jeito que a gente tá cagado Agora comecei a sentir firmeza Beirando um milho Aqui é bonito hein De cá tem um milho verde, lá tem um milho seco Que negócio é porco Dois rastros de porco, um descendo e um subindo Parece que o que tá subindo tá mais fresco Vai lá, vai lá, vai lá Ai Fure Isso aí Descendo aqui ó Vamos ver se nós pegamos uma batida boa Mais uma coisa aqui, tá dando gosto de ver a altura dessa soja Tanto que tá bonita Dá pra ver Tá bonito Vai descer até ali naquela cabeceirinha Pega um porco lá Pai do céu, andando nessa soja aqui foi mais difícil Que atravessar um brejo Vai lá Vai lá Aqui ó Olha Esse custadão mais bom Que eu acho que vai achar um porco Tranquilo, tá bom Beijo, molhado Tá bom É isso aí É isso aí É isso aí Que que é a baleia? Vou pra cá, porco É isso aí 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 É isso... Vem, vai descendo Montou? É isso aí Até aí tá Olha, já gritou um leitão. O leitão já gritou. Renato, vai ter uns dois leitãozinhos. Aí, dona Eadra negadura. A mulher dando um show. Não pega a porca não, mas os leitão e o marro todos. Olha o outro leitãozinho, só os pedaços que sobrou. Olha a cabeça. Três leitão. Olha o outro leitão que o gringo está comendo. O gringo está comendo outro leitão aqui, não mesmo não. A dogal com outro pedaço de leitão na boca. Piara. A cachorrinha cua. Olha que bosta. Pegamos dois leitão. Os cachorros interteu com os leitão. A porca correu para esse milho aqui. Esse milho é muito grande. O cachorrado está tocando em cima. É, cansado. A porca foi esperta. Os cachorros interteu. O cachorrado interteu com os leitão. A porca vazou no milho. Um milho muito grande. Tinha de dar a volta de carro. Não conseguimos acompanhar. Não demos conta. Até agora, nas minhas contagens, foram quatro leitão. Quatro que a gente viu. Dois que a dona Hedra pegou. Dois que os cachorros mataram. Isso é o que a gente viu, né? Agora, vamos descer. Chegar lá no carro que está longe. Acho que não consegue mais nada na hora dessa, não. Estamos descendo já para o lado do carro. Não acredito que nós vamos ficar só nesses quatro leitão, mas... Estamos muito tarde. Mas está frouxo o cachorro também. Aqui estão os rastros grandes. Muito fresco não, mas... Grande. Isso aí, galera. Saímos correndo de Tupaciguara, né? Não deu para explicar direito para juntar os cachorros. Porque a Peugeot estava com um circuito muito doido aí. E os farolos não estavam acendendo. Ia ficar de noite. Não ia dar para poder vir embora, pegar a rodovia. Então, a gente veio. Já descarreguei os cachorros no canil. Caçadinha. O que eu posso falar? Foi até bacana, né? Nós divertimos. Levantou um porco aí. Correu muito. Correu 15 quilômetros. Não demos conta. Mas está meio mole mesmo. A cachorrada até não posso reclamar, não. Que hoje caçou bem. Menor que está meio devagar. Depois montou na porca com os leitão. Os cachorros interteu com os leitão. Eu acredito que os cachorros devem ter matado uns três ou quatro. Só vi dois. Nós pegamos dois. Depois teve que matar também. Porque não pode fazer nada com isso. Não pode transportar. Mas esteve bom. Não demos conta de matar a porca. Correu enquanto nós interteu com os leitão. Para um lugar onde a gente não tinha acesso. Eu vi no GPS que estava muito longe. A gente foi tentar dar a volta. Até que pede autorização. Pede chave. Enfim. Não demos conta. Mas esteve bom. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos o dia, por assim dizer. Com quatro javalis a menos. Para importunar e trazer prejuízo no futuro. Valeu. Abraço. Saiba G Teil 1. Bala gotta des sorts de frutos. звучa. intrud incórui. Ou você ficou cadernos dos tempos? Eu acho queег. Sim. Eu acho que ele sem um. Realmente se Stick... Om время de entrepoja. ...que leva motivosいやี้. Uma…. laubvio... Tem tempo. Tem tempo... E aí